É isso mesmo, olha só, são 92 vagas de trabalho para pessoas idosas com idade a partir de 60 anos que está ali em casa e pode ter uma oportunidade nesse fim de ano, né? Para a pessoa se sentir mais útil, se sentir viva, conseguir aí esse emprego temporário no projeto Melhor Idade. Eu vou falar com a Rosiane Veras, que é gerente de RH aqui da rede de hipermercado. Rosiane, como é que vai funcionar tudo isso? É de fato uma oportunidade respeitando os limites das pessoas idosas, mas dando aí uma oportunidade de trabalho, não é mesmo? Exatamente. O nosso objetivo é trabalhar essa inclusão desse tipo de público, trabalhando aí essa questão da diversidade. Então o projeto Melhor Idade, ele vem voltando agora nesse ano de 2022, após aí essa sensação da pandemia. É sempre bem aceito? Muita gente se inscreve? Muitíssimo aceito. E os idosos, inclusive, ficam perguntando quando é que nós teremos novamente essas oportunidades em aberto. Olha, novamente, né? Normalmente, Rosiane, é um período que os supermercados ficam lotados por conta das ceias de Natal e Réveillon. Aí eles vão trabalhar aqui como empacotadores, num horário limitado, num horário de almoço diferenciado, ganhando aí por hora. É assim que funciona isso? Exatamente. A nossa modalidade de trabalho é o contrato intermitente. Então, o contrato intermitente, ele ganha por hora produzida. Tá certo. Obrigada, viu, Rosiane? Olha, você que tá aí em casa, tem a partir de 60 anos, você pode fazer o seu cadastro no site que aparece na sua tela. Se tiver dificuldade com a internet, não tem problema não. Pode pedir pro filho, pode pedir pra algum parente fazer esse cadastro. E a partir da última semana desse mês de novembro, você já pode ser um dos candidatos já começando a trabalhar aqui na rede de hipermercados, ganhando aí seu dinheirinho, ocupando o tempo da melhor forma possível. Que projeto bacana, né? Eu volto com você no estúdio.